Olá galerinha, tudo beleza? Trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal, antes de iniciar o vídeo, quero pedir o seu like, deixa o seu like aí, deixa o seu gostei nos vídeos que você está assistindo, mas não está deixando o like galerinha e assim vocês não me ajudam aqui a estar trazendo mais vídeos para vocês hoje eu vou estar fazendo essa peça aqui, essa peça é uma pecinha de natal, ela é uma velinha, tem um lacinho aqui, tem umas folhinhas de lado e dois sininhos aqui e hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer ela, como fazer ela passo a passo, usando somente o estilete e o gesso, bora lá? o que eu vou fazer? eu vou estar cortando a imagem, vou estar cortando em volta dela, vou cortar aí e já volto com vocês, beleza? pessoal, voltando aqui, já cortei, cortei a imagem aí e agora o que nós vamos fazer? vamos estar tirando o esboço, eu vou estar usando esse canetão vamos estar tirando o esboço, seguindo aqui a imagem, beleza? galerinha voltando aqui, já tirei o esboço, tá? e agora o que nós vamos fazer? vamos estar colando as fitinhas, tá? vou estar usando essa cola aqui, que eu mostro sempre nos vídeos aí, cola de silicone cola líquida, cola fria, para estar colando as fitinhas de caixinha de leite colei as fitinhas aí, e agora o que nós vamos fazer? vamos colocar o gesso vamos estar colocando o gesso aí, vou estar espalhando aqui, vou usar essa colherzinha, vou estar usando essa colherzinha para espalhar e aqui pessoal, a primeira parte, tá? lembrando que essa peça é um 3D a gente tem que dar um 3D nela, ela não pode ficar reta assim, do jeito que está aqui ela não pode ficar tão reta assim então galera, eu vou esperar puxar um pouco do gesso, tá? para depois eu vim mostrando aí, a segunda parte aqui para vocês, ó vamos colocar mais gesso vamos engrossar ela e tá colocando mais gesso depois que puxar aqui, eu vou estar voltando aí com vocês, beleza? galerinha, voltando aqui, ó nessa parte aqui, galerinha nós vamos marcar onde é que nós vamos colocar mais gesso, tá? aqui, ó, lembrando que é um 3D então aqui nós vamos precisar colocar mais gesso, ó onde vai ficar os lacinhos aqui nessa parte do sino aqui, eu creio que não vai precisar aí, o que nós vamos fazer? vamos colocar o papel carbono vamos colocar a referência aqui, ó lembrando que tem que caçar o o lugar certo aqui, galerinha, ó tá? para nós estar marcando certinho a a imagem aí, ó caço o lugarzinho certinho aqui, as beiradinhas, ó e agora não vai riscar eu vou marcar só aqui, ó onde não vai precisar colocar mais gesso, ó as folhas ali não vai precisar não, tá? só aqui mesmo, onde tá os lacinhos, ó ó eu gosto de marcar, porque para a gente ter mais ou menos a noção de onde colocar, tá? para não ficar errado aí eu venho aqui, ó risco, ó onde eu vou precisar colocar mais gesso tá? aqui, ó, pronto praticamente eu desenhei o lacinho nessa parte aqui da vela, ó não vai colocar não, beleza? só aqui mesmo, onde tá o lacinho aqui, ó agora nós vamos tirar pronto tá bem marcado, tá vendo, ó ficou bem marcado aí agora o que nós vamos fazer? eu vou tá fazendo um gesso, galerinha eu vou tá fazendo um pouquinho de gesso pra nós tá colocando nessa parte aqui, beleza? eu vou fazer aí e volto com vocês voltando aqui, galerinha fiz um pouquinho de gesso, tá? e agora eu vou usar essa colherzinha pra não tá saindo pra fora a gente vai tá colocando, ó só no lugarzinho aqui, tá? onde nós riscou aqui, ó pessoal, lembrando que se não for inscrito no canal deixa o seu like, tá? se inscreve, deixa o seu like deixa o seu gostei, tá? pra mim tá trazendo mais vídeo aqui como esse pra vocês, tá? que vocês vão tá ajudando o canal ok? então já deixa o seu like se você não for inscrito se inscreve no canal porque tem muitos vídeos legais aqui pra você vou tá trazendo aqui pra você, beleza? pra vocês aí pronto, ó coloquei o gesso aqui, ó tá? porque aqui depois nós vamos trabalhar o lacinho, tá? então aqui nós vamos trabalhar o lacinho depois, ó pronto, ó desse jeito aqui, ó pronto feito isso, galerinha agora nós vamos esperar puxar tá? aí eu volto fazendo os detalhes, beleza? galerinha, voltando aqui, ó agora o que nós vamos fazer? vamos tirar a fitinha, tá? já puxou bastante aqui aqui, pessoal eu não sei se dá pra vocês notar mas eu tirei o esboço, tá vendo? eu tirei o esboço aqui, ó ó, mais ou menos nas divisões aqui, ó onde eu vou ter que fazer as divisões aqui, ó tirei o esboço, tá? aqui assim, ó ó dividindo por quê? porque agora vamos tirar aqui agora, ó pronto, soltou facinho, tá? e agora o que nós vamos fazer? a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar em volta assim, ó pra peça ficar mais arredondada, tá? vamos tirar em volta essa esquina aqui, ó em volta da peça toda nós vamos fazer isso aqui, assim, ó tirando assim, ó enrapando, ó tirando e enrapando eu vou fazer aqui e já volto com vocês galerinha, voltando aqui, ó olha só eu tirei, tá? com o estilete dos lados tirei com o corte assim, ó depois eu vim enrapando pronto, ficou assim, ó lisa, tá vendo? dos lados ficou arredondada lisa não, arredondada dos lados aí agora o que nós vamos fazer? esses lugares aqui onde eu risquei de lápis, ó nos lugares onde eu risquei de lápis eu vou tá é... fazendo isso aqui, ó ó marcando, tá? fazendo as marcações as separações onde tiver risco aqui eu vou fazer tá? ó, onde eu risquei eu vou fazer isso aqui, ó deixa eu ver mais ou menos como é que tá aqui aí, ó fazer isso aqui, ó tá? a ponta do estilete ó, onde precisar fazer curva eu vou fazer, ó porque aqui no formato da folha, ó aqui onde as folhinhas nota que elas é curvadinha tá vendo em volta? elas é curvadinha então eu tenho que fazer esses efeitos depois eu vou mostrar pra vocês certinho como é que faz tá? agora eu vou fazer isso aqui em todas as marcações que eu fiz de lápis, tá? eu vou tá fazendo isso aqui ó tirando assim, ó com o estilete não precisa nem fundar muito, tá? não precisa fundar muito não só riscando assim beleza? eu vou fazer aí e volto com vocês faltando aqui, galerinha, ó já risquei, tá? onde tinha que riscar já risquei aí, ó fiz os risques certinho esses detalhezinhos aqui eu não vou fazer agora, tá? esses aqui, ó eu até não risquei aqui nem risquei mas depois eu vou mostrar o detalhe do lacinho vamos deixar ele por último, tá? agora o que nós vamos fazer nessa parte aqui nessas partes que nós já riscou eu vou vir tirando eu vou começar aqui, ó eu vou vir tirando aqui, ó ó do lado de fora tirando assim, ó e do lado de dentro também vou estar tirando essas quinhinhas, tá? essas quinhinhas que tem assim, ó eu vou tirando todas aqui onde eu fiz aqui, ó ó não vai tirar ó tudo aqui eu vou tirar lembrando, pessoal que só nessa parte aqui, ó eu vou deixar, tá? só nessa parte aqui eu vou deixar é, eu vou tirar bastante aqui, ó do lado de baixo tá? tá caçando um jeitinho de vocês tirarem aí, ó com esse silêncio, ó pronto, ó tirando assim, ó pronto nota que aqui na parte de cima eu deixei por quê? pra dar o efeito de que a vela derreteu e tá caindo aqui pro cima tá vendo que aqui tem esse efeitozinho, ó aqui tem, tá vendo? pra dar o efeito que a vela escorreu e tá caindo em cima e tá descendo pro cima aqui, ó então nessa parte de cima não vai arredondar os pinguinho que desceu não vai arredondar pouca coisa, viu? não vai tirar aqui, ó pouca coisa na sequinha aqui, ó se você não quiser também tirar não tem problema, tá? é que eu gosto das coisas bem detalhadas aí, ó ó tira só pro ribo assim, ó só pra arredondar, tá? pronto, tira só pra arredondar lembrando que ela vai ficar lisa ela vai ficar a peça vai ficar lisinha depois que nós lixar, tá? por enquanto ela vai ficar assim com a marca do estilete rústica pronto, ó depois eu posso é... dar os acabamentos finais assim, ó olhando a referência fazendo aqui, tá? aí o que que nós vamos fazer, pessoal? vamos descer fazendo isso aqui o mesmo processo, tá? o mesmo processo nós fazendo aqui, ó tirando tirando só as quininhas assim, ó ó eu vou tá tirando aí, pessoal aqui, ó no lugar das folhinhas aqui, tudo aqui eu vou tá tirando e volto com vocês, beleza? galerinha, voltando aqui, ó e olha só é... tirei, tá? tirei todas as quininhas aí, ó e agora o que que nós vamos fazer? vamos... vamos trabalhar nesse aqui, ó eu risquei, tá? risquei de lápis é... essas partes aqui, ó tá? onde eu vou ter que que fundar com o estilete ó, essas partes aqui, ó tá? ó o que que eu fiz então eu vou... onde eu risquei de lápis eu vou marcar elas com o estilete tá? com a ponta assim, ó eu vou tirando, tá? ó vou dividindo, ó vou procurar fazer o melhor possível aqui ó vou riscando ó onde eu risquei com o lápis eu vou com o estilete também vou riscando o gesso ele tá molhado ele ficou mais duro aqui um pouquinho por causa que nós botamos ele por último e aí como ele é o gesso de fundição ele seca rápido e endurece tá? só que ele não tá seco ele tá úmido só que ele fica bem duro ó mais duro do que essa parte de baixo que nós colocamos primeiro pronto aqui eu marquei, ó eu marquei mais ou menos onde eu vou ter que tirar tá? tá? marquei mais ou menos aqui aí o que que eu vou fazer? também eu vou ter que tirar que aqui é tipo uma uma linguinha de cobra aqui dos dois lados aí galerinha como eu coloquei o gesso derramando ele tá meio redondo tá vendo? as partes tá redondas eu vou tá tirando assim, ó eu vou tá arredondando aqui, ó onde for redonda eu vou tá arredondando tirando assim, ó vou colocar aqui pra vocês verem eu gosto de mostrar pra você aprender também tá? isso que eu falo deixa o like se você gostou do conteúdo deixa o like que aqui eu tô ensinando o que você nunca viu aqui no YouTube eu tô ensinando ó como ele desce fazendo a curinha assim, ó e aqui também aí o que que eu faço? eu vou tirando assim, ó ó vou tirando arredondando ele, ó ó com cuidado, tá pessoal que eu não corto a mão, tá? ó vou arredondando ele, ó onde tiver que tirar vou tirando aqui ó pode ir com calma, tá? vai com calma paciência devagarzinho a gente chega no resultado aí, eu vou tirando, ó tirando tirando o pó do gesso aí aqui no meio o que eu vou fazer? eu vou tirando a sequinha quando eu vejo que dá pra mim tirar a sequinha eu tiro quando eu vejo que dá pra mim fundar mais assim, ó porque aqui no meio, ó aqui no meio vai ter que fundar mais tirar mais gesso por quê? porque aí pra dar aquele 3D aqui, ó nesse lugarzinho aqui aqui do outro lado também desse lado também e assim por diante, tá? eu vou tá fazendo aí galerinha em volta com vocês, beleza? galerinha eu voltei aqui, ó e olha só terminei de fazer, tá? o lacinho do meio e olha só que top que ficou olha que top lembrando que essas bolinhas aqui, pessoal que tá nele aí, ó isso aqui é na hora da pintura, tá? aí você que vai improvisar aí na hora da pintura beleza? olha só que lindo essa peça agora tem um detalhe que eu queria mostrar pra vocês também aqui nas folhas nota que elas não é reta eu posso deixá-las assim e posso fazer também no formato que tá ali, ó na referência elas são curvadinhas assim, ó e tem como a gente fazer, tá? tem como fazer eu pego aqui, ó faço umas ondinhas aqui do lado, ó ó, pego assim, ó pego o outro aqui, ó faço assim, ó aperto faço a curvinha e volto faço a curvinha e volto pronto, ó nota que eu fiz eu fiz três, tá? olha só aí se eu quiser tirar aqui, ó eu tiro tá? ó três quininhas agora o que eu faço, pessoal? tem os risquinhos no meio também tem os risquinhos no meio da folha, tá? pra um lado e pro outro é que nem eu ensino aí nos meus vídeos, ó pega assim, ó pega assim, ó puxa pra cá assim, ó pronto deixa a ponta mais fina, tá? pegou aqui puxou pronto deixa mais fina, ó ó facilidade se você quiser fundar mais você faz de novo no mesmo lugar, ó ó se quiser deixar mais fina olha só agora do outro lado pega assim de dentro pra fora puxa soltou puxou soltou puxou soltou e assim por diante, ó aí como eu fiz as onduladinhas aqui, ó eu vou fazer desse lado também e aí vou fazendo vou fazendo as quatro aqui e volto com vocês, beleza? volto aí pra mostrar pra vocês galerinha voltando aqui, ó e olha só como é que ficou a nossa pecinha de gesso trabalhada aí no estilete olha só como é que ficou tem alguma diferença? diferença pouca, né? pra uma coisa que foi feita na mão top ou não? galerinha já quero pedir o seu like eu não acredito que você veio até aqui no vídeo e não deixou o seu like, tá? então deixa o seu like aí se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos que eu vou estar trazendo olha só o detalhe dessa peça olha as folhinhas olha o lacinho a hora que pintar esse aqui galerinha vai ficar top demais, viu? olha só linda, né? então se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos que eu vou estar trazendo aqui, beleza?